Mais uma vez, estamos com vocês, e isso também com um episódio incrível de Acampados, ou Acampamento Kikivaka. Então, vamos dar uma olhada no que essas pessoas incríveis estão fazendo hoje, e não se esqueça de se inscrever no canal. Lu interpretada por Miranda May. Miranda Elizabeth May é uma atriz americana, nasceu em 6 de abril de 1996, em Bowling Green, Ohio, Estados Unidos. De acordo com nossos registros, Miranda May é possivelmente solteira. Ema interpretada por Peyton List. Peyton Roy List é uma atriz e modelo americana, nascida em 6 de abril de 1998, na Flórida, Estados Unidos. Peyton List está atualmente namorando Jacob Bertrand. Javi interpretado por Karam Brar. Karam Brar é um ator americano de 23 anos, nascido em 18 de janeiro de 1999, em Redmond, Washington, Estados Unidos. Karam Brar está atualmente namorando Sofira Enontes. O casal começou a namorar em 2016. Zuri interpretada por Sky Jackson. Sky Seed Jackson é uma atriz, youtuber e autora americana. Nasceu em 8 de abril de 2002, em Staten Island, Nova York, Estados Unidos. No momento, Sky Jackson não está namorando ninguém. Segundo alguns rumores, ela tem um relacionamento com Jules Smith, 2020. Xander interpretado por Kevin King. Kevin Gerrard, que é um ator e cantor americano, nascido em 21 de maio de 1997, em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Kevin King está atualmente namorando a atriz Calbi Pai Gisartson. Jorge interpretado por Nathan Arenas. Nathan Alejandro Arenas é um ator americano. Nasceu em 30 de setembro de 2005, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Tiffany interpretada por Nina Lu. Nina Lu é uma atriz e cantora americana. Nasceu em 18 de setembro de 2003, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Neste momento, parece que Nina Lu provavelmente está solteira. Destino interpretada por Mallory James Maoni. Mallory James Maoni é uma atriz adolescente americana. Nasceu em 31 de janeiro de 2005, em Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Mateu interpretado por Rafael Alejandro. Rafael Alejandro é um ator canadense. Nascido em 22 de agosto de 2007, em Montreal, Quebec, Canadá. Fim interpretado por Will Bui Jr. Will Bui Jr. é um ator americano. Nasceu em 25 de março de 2007, em Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Ava interpretada por Shelby Simons. Shelby Simons é uma atriz americana. Nasceu em 6 de fevereiro de 2002, em Richmond, Virginia, Estados Unidos. Shelby Simons está atualmente solteira, mas tem um relacionamento com Jace Norma, 2019. No interpretado por Israel Johnson. Israel Johnson é um ator americano. Nasceu em 22 de julho de 2005, na Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos. Game interpretada por Scarlett Stevens. Scarlett Stevens é uma atriz americana. Nasceu em 4 de dezembro de 2007, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Transplacos Ads News 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho